Pastor, e quando a gente começa a pregar, sempre tem as incertezas, as dúvidas também, ainda que temos convicção, eu digo que é mais ou menos por fase. Existe fase que a gente está muito convicto, existe fase que vem as incertezas. E essa... a palavra não seria nem incerteza. Essa insegurança, principalmente na pregação, não estar acostumado com o grande público, nos leva a cometer algumas gafes na hora que a gente está pregando, começando a pregar. O senhor já cometeu algum agafe no púlpito? Muitas. Muitas. Compartilha. Eu já coloquei... eu já coloquei Davi na cova dos leões. Eu já coloquei discípulo na figueira. Quando... quando... principalmente quando estamos começando, o erro é admissível. Se você disser pra mim assim, é mais, não pode ninguém errar. Não. É pelo contrário. Eu acho quase impossível aprender sem errar. E algumas coisas a gente vai aprendendo com conselhos, outras coisas nós aprendemos com a maturidade, e se a gente não se der por conta, tem algumas coisas que nem aprendemos. Verdade. Mas eu já cometi muitas gafes. Muitas. Isso acontece com todos, né, professor? Passar do horário e o pastor tomar o microfone. Já tomou o seu microfone? Pregador novo. Achar que Deus tá operando na igreja, eu sou o pastor da igreja. Só que eu sou o pregador ali, mas a igreja tem um pastor, a igreja tem um horário pra terminar o culto. E o pregador novo, empolgado, deu o horário de acabar, eu não acabei. O pastor chegou e bateu nas minhas costas e disse, meu filho, entrega o microfone que o seu tempo acabou. Mas que vergonha. Meu Cristo vivo. Mas só precisou acontecer uma vez pra me aprender. Aprendeu, né? Aprendeu, aprendi, mas aprendi passando uma vergonha. Mas o problema maior, às vezes, não é quando tá acontecendo movimento, as coisas estão acontecendo, a palavra foi boa, você foi feliz. O problema maior é quando a gente tá cometendo um monte de gafes, a mensagem não tá fluindo, as coisas estão acontecendo. E a gente fica ali enchendo isso. O pregador tem a mania também de, se ele pregar e ele sentir que não tá fluindo, ele começar a bater. É, também, né? É, ele começa a bater no povo pra ver se vai. E na ira do homem não opera o poder de Deus. Nós não temos o direito de falar o que Deus não está falando. Verdade. Nós não temos o direito de pregar uma mensagem pessoal, uma mensagem própria. Nós somos apenas um mensageiro, nós somos um atalaia. Nós estamos ali pra transmitir uma mensagem, uma mensagem que não partiu de nós. Nós estamos levando um recado. Sim. O atalaia, o mensageiro fazia isso. Né? A Bíblia chega a nos chamar de dispenseiros, né? Sim. Nós temos que trazer a comida certa, a mensagem certa. Por isso que eu aconselho sempre os amigos, não preguem o que funciona. Busca de Deus uma orientação. Cada culto é uma mensagem, cada público. Quando a inspiração vem de Deus... É, eu acredito piamente nisso. Eu vivo isso todos os dias. Eu, pra mim, trazer uma mensagem, até confirmação, eu peço. Pastor, tem 25 anos que o senhor prega. Sim, e até hoje eu peço. Eu peço, Deus, eu quero sentir o que o senhor me deu aqui no culto. E eu sinto que Deus está falando no mesmo caminho, na mesma linha. Sabe? E não tem nada mais gostoso do que uma confirmação de Deus. Seja através de um louvor, uma fala... E a outra coisa que as pessoas estão fazendo é perdendo essa espiritualidade, pastor. As coisas estão se tornando lógicas. As mensagens estão se transformando em fábulas. E cada dia que passa, as pessoas estão se tornando mais apáticas, incrédulas, céticas. Pastor, mas o pregador também tem que tomar cuidado com algumas expressões, né? Essa era digital que a gente está vivendo, muitas redes sociais. A gente acompanha nas redes sociais alguns pregadores que cometem algumas gafes com algumas expressões meio que bizarras, maliciosas. Ainda que o pregador seja inocente, mas nem todo o público que lhe está ouvindo é tão inocente, é puro assim. Claro. Por exemplo, teve um vídeo que viralizou há uns anos atrás, que o cara dizia que o Elias consertou o altar e meteu água no regueiro, e ele... Onde tem regueiro, tem fogo. Onde tem regueiro, tem fogo. Eu vi. Esses dias teve um que... Que a roda estava em cima e quando rodava embaixo, rodava em cima e girava embaixo. É. E ficou um conhecimento bem malicioso. Outro contou um testemunho dizendo que deu uma dor de barriga e... Chegou a ver isso também. Então são expressões assim que... Eu acho que podem ser evitadas. Na verdade, o sentido é até outro, né? Mas pode ser... Acho que a gente tem que usar... Primeiro, uma linguagem simples. Eu tenho acompanhado no cenário... Eu quero até aproveitar para falar isso aqui, professor Fábio. Sim. Alguns pregadores dizendo que o público simples não consegue entendê-lo. A minha mensagem de ordem mais profunda, dependendo do público, o público vai ter dificuldade de assimilar o que eu estou falando. Eu sou completamente contra. Eu discordo 100% disso. 100%. A mensagem do evangelho tem que ser inteligível ao doutor e ao leigo. Verdade, é isso. O doutor e o analfabeto têm que entender a mensagem. A criança e o ancião. Todo mundo tem que entender. A mensagem não pode ser tão complicada a ponto de eu estar falando e as pessoas não estão entendendo. Se Jesus, que era um pregador muito melhor do que eu e muito mais preparado do que eu, ele falava e as pessoas entendiam. Todo mundo entendia Jesus. O pecador entendia, o santo entendia, o leigo entendia, o doutor entendia, quem sabia muito entendia, quem não sabia nada entendia. E agora, de repente, aparecem os pregadores com uma linguagem tão complicada que existe um público que não consegue entendê-los. Eu acho meio complicado. Outra coisa que eu tenho me chateado muito nos últimos anos, principalmente nos últimos anos, é com a questão das mensagens serem intencionais. O pregador, geralmente, prega com a intenção de se sair bem com o que está falando. Como? Agradando as pessoas. Eu estou com uma mensagem, eu prego muito em trabalho convencional e trabalho de escola bíblica de obreiros. E Deus me deu uma mensagem há pouco tempo, pastor Fábio, falando sobre quando Acabe foi morrer, um espírito compareceu diante de Deus e pediu para que fosse um espírito de engano na boca dos profetas de Deus. E Deus permitiu. Mas por que Deus permitiu? Deus permitiu para mostrar para os profetas que o espírito do engano tinha acesso a eles. Não é porque Deus queria que os seus profetas fossem enganados pelo espírito. Não, pelo contrário. Deus só queria mostrar que o diabo podia entrar e sair deles na hora que ele quisesse. É tão verdade que quem entrou neles não entrou em Micaías. Quando chegou na vez de Micaías, Micaías falou, não, eu já vi o que vai acontecer, Deus já me revelou. Adultério, prostituição, confusão, acidente. O diabo tem que criar um cenário, pastor. É no varejo. Verdade. Preparar uma pessoa, preparar outra, um laço, uma armadilha. O diabo tem que criar todo um cenário para pegar uma pessoa. Existe um plano, né? Um plano para pegar uma pessoa. Se o diabo pegar a boca do sacerdote ou do profeta, ele não pega no varejo, ele pega no atacado. Aí ele não pega um. Ele pega muitos, porque quem ouve o profeta é muita gente. Quem ouve o sacerdote é muita gente. E o espírito do engano, o espírito da mentira, entrou na boca dos profetas e enganou o povo, enganou os reis. Porque se o profeta falar, o povo acredita. E se o sacerdote falar, o povo também acredita. Só que a Bíblia vai dizer que todos eles estavam corrompidos. Não está escrito lá em Jeremias? Porventura não abalçam em Gileade? Vocês não têm médico? E por que a ferida não cura? Porque desde o sacerdote até o profeta, todos se corromperam. Se o espírito do engano passar a ter acesso a nós, nós diremos, está escrito no texto, nós diremos que há paz quando há paz não existe. E aí nós vamos passar a vender mensagem que o povo quer ouvir. Nós vamos falar só o que agrada ao povo. Nós vamos pregar alguma coisa que agrada ao líder. Nós vamos pregar o que agrada às pessoas. Para quê? Para a gente continuar exercendo o que a gente faz. Só que na verdade, se o espírito do engano passar a ter acesso em nós, a boca do sacerdote e do profeta, o ministério dele está falido. Falado ao fracasso. Porque se o espírito do engano ter acesso à boca dele, a mensagem dele vai ser mentirosa. Então, o que existe de mensagem mentirosa hoje, não está falando. O senhor acha que existe um espírito de engano, de encantamento, de mentira nessa geração? Com certeza. De adivinhação, principalmente. De adivinhação, né? O adivinho e o profeta é muito parecido. Porque tudo que o profeta fala, o adivinho também fala. A única diferença é que o que o adivinho fala não cumpre. O adivinho fala o nome, o CPF, a placa do carro, o dia que você nasceu. É que existe, de fato, o espírito de adivinhação, mas existem também os pilantra que procuram nas redes sociais, informações, né? Sim. Existem os adivinhos mesmo. Eu conheço gente adivinha que não procura em lugar nenhum e revela tudo. E não é Deus. É espírito de adivinhação. É espírito de adivinhação. Infelizmente. É, esse espírito, ele está no Novo Testamento mais de uma vez. Verdade. Você encontra ele mais de uma vez. Esse espírito de mentira que engana as pessoas, e o mais terrível, pastor Fabrício, já está aproximando do fim. Sim. Pode ficar à vontade. É que Paulo diz a Timóteo o seguinte, olha Timóteo, vai chegar um dia em que as pessoas, elas não suportarão ouvir a sã palavra, a palavra pura, a palavra verdadeira. Terão comissões, né? Ela vai ter um verme no ouvido, ela vai se sentir incomodada ouvindo a verdade, e ela vai recusar ouvir a verdade e vai voltar a ser as fábulas. Aí o texto se aprofunda mais e diz assim, Quando você olhar para um cenário ou para uma igreja que não tem palavra, que não tem conduta cristã na vida do sacerdote ou do profeta que está ali, e você olhar para aquele povo, não tem aquele povo como iludido, como enganado, aquele povo não está sendo enganado. Eles também encontraram mestres segundo a cobiça dos seus próprios corações. Eles encontraram a mensagem que eles queriam, o cenário que eles queriam. Verdade. Eles queriam alguém que aceitasse eles na prática que eles fazem, que eles têm. Porque tem muita gente que fazia parte de igrejas sérias e agora estão fazendo parte dessas patifarias. Mas ele faz parte por quê? Porque lá não confronta nada do que ele faz. Infelizmente. Lá apoia todos os seus erros. Lá o dízimo dele, a oferta dele, compra o pastor da igreja, compra o sacerdote, compra o profeta. É, infelizmente. Pai, tu.